Oh, tô com sono, mais um sono, não sei o que me deu, soninho da tarde? Não, soninho pós-almoço, soninho da tarde até talvez, mas não é o soninho pós-almoço, porque faz tempo que eu almocei, mas tô com soninho, ó! No Traz de Volta de hoje a gente tem visto bastante coisa legal, né? Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de todas as dicas dos tutoriais. Ai, me acha tão blogueirinho falando tutorial? Maravilhoso! Se inscreve aí se você não é inscrito, tá? Que você vai receber as notificações. Ativa também o sininho, né? Traz de Volta, ele tem sempre esse intuito de trazer algumas dicas aí pra coleção de vocês. Conversando, às vezes, com alguns amigos colecionadores também, existe uma resistência a aceitar a réplica. A réplica é uma forma, às vezes, de conseguir aquele objeto que você tanto deseja e não consegue pela dificuldade de encontrar ou pelo valor que custa atualmente. E também é uma forma de remediar a situação. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você não consegue o original, você tem a réplica. Uma coisa que eu gosto muito de réplica são as caixas da estrela. E aí, eu sou obrigado a falar do Gabriel, um Blumenauense maravilhoso, querido, amado, que eu adoro de paixão, que é meu conterrâneo e faz réplicas de caixas da estrela. Bom, algumas dicas sobre o trabalho do Gabriel. Ele precisa da caixa. Então, ou alguém já forneceu pra ele, ou você vai precisar fornecer, no mínimo, imagens dessas caixas pra que ele reproduza. Obviamente, ele precisa de uma fonte. E na internet ele não vai achar nas proporções ideais pra ele reproduzir a caixa pra você. Então, ele vai precisar desse material. Já comprei muita caixa estragada. Muita caixa, que a Barbie tava novinha, mas a caixa estava tenebrosa. E o Gabriel evoluiu muito na técnica dele. Tá cada vez melhor na realidade. Antigamente, ele não fazia a parte de dentro, sabe? Onde a gente encaixa a Barbie, ele só fazia a caixa. Antigamente, também, ele não colocava acrílico. A minha Rio Sol e Mar é um bom exemplo. Vou pegar ela. Eu comprei ela na caixa, mas a caixa dessa Barbie estava tenebrosa. Muito horrível. Então, essa parte aqui, onde a gente prende a Barbie, ele não fazia. Hoje, ele faz. E também, ele não colocava acrílico. Não é aquele plástico. Não sei bem se isso é acrílico. Mas, enfim. As imagens, às vezes a gente vê um granuladinho nas imagens. Principalmente, nas fotos. Infelizmente, anos 80 e anos 90, né? Não tinha muita qualidade nas imagens. E o Gabriel precisa escanear essas imagens. Infelizmente, fica um pouquinho diferente. Gente, pra ter igual, como diria a Sandrinha Cavalcante, só tendo uma máquina do tempo, né? Então, vamos aceitar os fatos. Com o acúmulo, assim, de Barbies e coisas e limpezas, a gente foi descobrindo que guardar dentro da caixa é muito melhor, né? Dá bem menos sujeira. Só dá um... Ali na caixa e tá tudo certo. A Barbie está maravilhosa lá dentro. Então, eu quero mostrar pra vocês a evolução do Gabriel. Olha só... Ai, Luz. Como as coisas evoluíram lá com o Gabriel. Ó, aqui, essa daqui, já tem acrílico. Muito bem. Eu tenho que mostrar essa Barbie pra vocês, né? Eu tenho. Mas, ó, já tem o plasticozinho. Maravilhoso. Eu também sinto que o Gabriel aumentou a gramatura da caixa. Porque era um papel mais fino. Eu acho que ele tá fazendo um papelzinho mais grosso, assim. Maravilhosa, né? Uma das últimas que eu peguei com o Gabriel é uma de 86. Eu já até mostrei ela aqui no canal pra vocês. Que é essa daqui. Olha só, gente. Além da gente melhorar a questão da limpeza... Oh, é muito mais lindo, né? Tem muita gente que diz assim pra mim. Tito, tem barbies raríssimas na caixa. Truque, tá? É tudo truque. Tem algumas originais, mas também tem as réplicas. Tem uma de 82 que é muito legal. Vou pegar também. Ó só. Essa daqui também é réplica. A caixa é réplica. Lá... Ah, tem um detalhe bem legal. Muito importante falar sobre isso. Lá dentro, pra gente colocar a Barbie, o Gabriel também não faz o furinho. Eu pego uma agulha bem grande, mais grossa. E vou... Sabe? Furando ali pra colocar o aramezinho e prender a Barbie. Então, super fácil, super simples. O que mais que eu tenho pra falar sobre as caixas? Ah, e tem uma da doutora Barbie também. Muito bem. Essa daqui também é réplica. Eu não tenho muitas que são réplica. O que mais que eu tenho de réplica? Eu tenho um Bela e a Fera, um Ken, o Príncipe. Eu não tenho muitas não, de réplica. Mas, gente, não é maravilhoso? Não é uma solução incrível pra gente? Eu tô falando até bem indignado, né? Mas é que é, né? O Gabriel, ele manda pelo correio. Então, se você não é de Blumenau, não precisa se preocupar. O Gabriel manda bem lindo pelo correio pra você. Essas caixas que eu já mostrei pra vocês, elas... O Gabriel já tem as imagens. Então, você não precisa das originais. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas, né? Pra vocês saberem qual que o Gabriel já tem. Porque daí... Ai, eu não preciso da caixa. Já posso pedir pro Gabriel. Deixa eu ver. Ai, não sei. Ali não, ali... Ai, já acabou. Mas eu sei que o Gabriel tem. Eu não tenho mais, tá? Eram essas mesmo. Eram essas. Mas eu sei que o Gabriel tem New Wave. Ele tem caixa da Angélica também. Xuxinha, ele também tem. Da primeira Wave de Xuxinhas, ele tem. E que... Ai, poxa. Eu não acredito que eu só tenho isso, tá? É, mas é. De réplica eu só tenho isso. Eu quero fazer, porque eu tenho a caixa. Eu quero fazer mais da... Glamour 89. E daí eu posso colocar o restante dentro da caixa também. Restante não, só tem uma. Mas da Moda Festa dá pra colocar bastante. Eu vou deixar aqui pra vocês, e na descrição do vídeo, o Instagram do Gabriel. Gabriel, pra você acompanhar as caixas que ele tem. Vou deixar o WhatsApp do Gabriel, pra você entrar em contato com ele. Lembra que se o Gabriel não tiver a caixa, ele vai precisar das imagens. Então, providencia aí as imagens pro Gabriel fazer. O legal também é que isso cria aí uma união entre nós, colecionadores, porque o Gabriel, uma vez que ele pegou as imagens, ele pode reproduzir pra outras pessoas. Assim como você pode pegar essas que eu mostrei, que eu entreguei pra ele. Só... Calma. A doutora Barbie e a de 86 não fui eu que dei, não. Mas aí, né, outras pessoas acabam utilizando, você fornece pra outras pessoas também, e cria um círculo aí do bem, uma corrente do bem entre nós, colecionadores, pra você, pra mim e pra todo mundo. E, gente, confia em mim. Olha, se eu pudesse deixar aí uma dica pra vocês, quer tirar a Barbie da caixa? Meu, tira, né? Vamos fazer o que a gente quer, vamos ser felizes. Quer tirar a caixa? Tira. Mas se você puder guardar, guarda. Porque vai chegar o momento que você vai dizer assim, ó, por que que eu não guardei a caixa original? Como eu estou nessa fase. Porque depois... As coisas se complicam. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo com essa dica. Se você curtiu, já deixa aquele like maroto, que ajuda bastante a gente aqui pra criar muito conteúdo pra vocês. A gente se vê... Ah, eu acho que foi um vídeo light, né? Foi um vídeo assim, tipo, tomando um cafezinho, ouvindo uma dica aí. Ai, gostei, tá? Gostei bastante. Mas, amanhã... Amanhã é dia de playset. Vou dizer pra vocês, tá? Eu tô vendo ele aqui. Playset de amanhã é bem legal, tá? Eu vou dar um spoiler. É um playset de uma coleção que eu... A única coisa... Eu só não tenho uma coisinha dessa coleção. Uma única. Me falta só este detalhe. E é uma coleção de praia. Quero ver se você acerta qual é a coleção que a gente vai ver um playset amanhã. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, tudo de bom. E até o próximo vídeo. Mua!